Uma cidade do interior paulista viveu uma segunda-feira de muita tensão com uma tentativa de atentado realizada por um menor de idade. Acompanhe com João Vitor Rocha. Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira em Montemor, no interior de São Paulo, após tentar invadir um prédio onde funcionam duas escolas. O jovem portava uma machadinha e jogou bombas de fabricação caseira por cima do muro da escola. Relatos de testemunhas apontam pelo menos duas explosões na entrada do local. O adolescente ainda carregava uma suástica, símbolo nazista amarrada no braço. Segundo a legislação brasileira, apologia ao nazismo, assim como a utilização de seus símbolos, é crime com possibilidade de reclusão de dois a cinco anos e multa. O fato ocorreu na escola estadual Professor Antônio Sproencer, onde também funciona a escola municipal Vista Alegre. Ninguém ficou ferido. O autor do atentado é ex-aluno da escola e foi encaminhado para a delegacia. Dentro do veículo que o garoto dirigia, ainda foram apreendidas outras garrafas amarradas e cheias com combustível e pregos. O carro foi localizado e apreendido pelos policiais. Na casa do adolescente também foi encontrada uma carta com uma suástica, livros de referências nazistas e a réplica de um fuzil. Em nota, a prefeitura de Montemor informou que as autoridades policiais e o corpo de bombeiros foram acionados pela manhã e que os alunos das instituições de ensino foram dispensados. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido em nota e informou que a segurança do local será reforçada.